Pai, Deus, prazerão, Pai, Deus, prazerão, Pai, Deus, prazerão, Pai. Pai, Deus, prazerão, Pai. Pai, Deus, prazerão, Pai, Deus, prazerão, Pai. Pai, Deus, prazerão, Pai. Pai, Deus, prazerão, Pai, Deus, prazerão, Pai, Deus, prazerão, Pai, Deus, prazerão, Pai. Pai, Deus, prazerão, Pai. Pai, Deus, prazerão, Pai. Pai, Deus, prazerão, Pai. Pai, Deus, prazerão, Pai, Deus, prazerão, Pai. 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 Pai, Deus, prazerão, Pai.